Os agentes do departamento de narcóticos fechou mais uma boca de fumo na capital. Dessa vez foi na rua Osíris, bairro Nova Floresta. Apesar de pouca droga, os policiais aprenderam sacos plásticos com indícios de cocaína, fita para embalar, vários papelotes e dinheiro. Mas o que chamou a atenção dos agentes é que apesar da residência ser simples, o sistema de monitoramento instalado no poste em frente à residência é de dar inveja em muita empresa de segurança. Edson de Paula Moraes, de 24 anos, foi preso. Foi uma denúncia da população, onde nós deslocamos até o local, constatamos a movimentação típica de boca de fumo. E o que chama a atenção do lugar, na rua Osíris, no bairro Nova Floresta, é que a localidade onde a droga estava supostamente sendo vendida é toda monitorada, onde várias câmeras são espalhadas pelos postes nas ruas. Então, fomos até o local, lá achamos uma pequena quantidade de droga, mas muitos utensílios usados pelos traficantes, como sacos, que nós fizemos o teste aqui, todos deram positivo para cocaína, mais plástico para embalar e outras coisas mais. Além de dinheiro trocado, típica de boca de fumo. Então, hoje fizemos mais essa batida lá e fechamos mais essa boca de fumo no bairro Nova Floresta. O agente ressalta a importância da parceria com a população. Nós estamos fazendo o possível, quase todo dia, essa semana principalmente, fechamos uma suposta boca de fumo, mas nós contamos muito para ter êxito nesse trabalho com a população. E a população tem ajudado bastante através dos nossos telefones. Para fazer denúncia, você pode ligar no 197 ou no 3216-8818.